O CSA passou a ser uma instituição viável ou a administração de Rafael Tenório tornou essa instituição viável? Olha, o que nós fizemos com o CSA é quando, por exemplo, você abre uma empresa, então você tem, obrigatoriamente, que fazer determinados investimentos. Com imobilizado, com toda estrutura física, com salários, com encargos sociais, porque, Alberto, tem empresa, quando você faz um planejamento estratégico para uma empresa, o retorno do capital pode ser, no mínimo, dependendo do negócio, no mínimo 48 meses. Para o retorno do capital investido, há negócios que você leva uma década para retirar, depende da grandeza do negócio, outros com 60 meses e assim. Então, o CSA foi necessário que se fizesse investimentos dentro do clube e esses investimentos aportassem recursos dentro do clube para que ele pudesse ir saudando o seu passivo trabalhista, previdenciário. Aí nós entramos no Profute, nós fizemos acordos com fornecedores e fomos liquidando acordos trabalhistas que estavam fora da resolução para que não houvesse bloqueios do patrocínio e fomos, dentro dessa forma de gerenciamento, nós fomos trazendo a instituição, entrando numa rota empresarial, fazendo tudo aquilo em cima de planejamento, tanto o financeiro como o econômico. Então, fomos modernizando, modelando o clube da forma como eu gosto de gerir, como eu aprendi a gerir as minhas empresas. E o CSA foi, mas foi preciso se aportar recursos. Vamos imaginar, se hoje eu saísse do CSA, eu tenho um certo volume de recursos que eu coloquei dentro do clube para que ele chegasse aonde ele está. Então, o CSA, no momento, se eu saísse do clube, quem entrasse dentro do clube, eles teriam que, no mínimo, ele dar continuidade ao projeto, certo? E também aportando alguns recursos, porque nós temos receitas futuras. A partir de janeiro, aqui, começam a entrar receitas no clube. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série C, Campeonato Alagoano e a Série B. Então, mas você tem compromisso, você tem compromisso todos os dias e nós vamos encerrar o nosso calendário, provavelmente, com fé em Deus, no dia 24, me parece, que nós disputamos a final do campeonato. Nós vamos para a final do campeonato da Série C, com fé em Deus. Então, eu encerro o calendário, depois eu tenho uma indenização de funcionário, uma série de coisas que tem, uma empresa tem isso, normal vem de décimo terceiro salário, vem previdência social, décimo terceiro do salário de novembro, de dezembro. Então, não para de ter dívida. Mas que o CSA, hoje, na situação que ele se encontra, em mais dois anos, o CSA, ele estará com o seu passivo trabalhista liquidado, com o passivo que o CSA tem, as pendências cíveis serão liquidadas e, quiçá, também previdenciário e tributário. O CSA, hoje, anda sem as pernas de Rafael Tenório ou esse choque que você deu, essa criação de uma visão empresarial, ainda torna o clube e a instituição muito dependente do que você faz ou de alguma pessoa que chegue com essa mesma condição? Por exemplo, nós ainda faltamos aí quatro meses para afinar o exercício, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós temos folhas para pagar dos nossos funcionários. Hoje, o CSA tem em torno de quase 60 colaboradores, jogadores, comissão técnica, sócio-torcedor, perdão, inclusive dá mais do que 60. E nós temos compromissos a serem honrados. Nós temos um acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, nós temos acordo com ex-funcionários do clube, quer sejam atletas, quer sejam da comissão técnica. Eu, por exemplo, estou encerrando o acordo que eu fiz com o Lourival Santos, a última parcela que nós estamos, nós estamos aí com o Safira, nós temos com o Jean Carlos. Então, nós temos essas parcelas que nós diluímos, esse passivo em número de parcelas. Qualquer uma pessoa que entrar hoje no CSA, não que o CSA seja dependente do Rafael, a partir do dia 1º de janeiro, qualquer pessoa que entrar no CSA, ele vai entrar com receitas a serem recebidas, que essas receitas, elas têm compromisso com o presidente, com a pessoa física do presidente Rafael Tenório, mas que por eu continuar como presidente do clube, eu vou diluindo isso ao longo prazo, sabe, para que realmente a instituição possa, sim, caminhar com as suas próprias pernas. Nós não temos, Alberto, nenhuma antecipação de receita, nós não temos nenhum compromisso assumido com esse recurso que nós vamos receber, esse recurso vai ser direcionado para ir saudando gradativamente o passivo do clube. Inclusive, para você ter uma ideia, há 10 dias atrás, nós recebemos uma cobrança judicial, já do antigo, da massa falida do Produban, Banco do Estado de Alagoas, de um empréstimo que foi contraído na década de 90. E também temos honorários a serem pagos para os procuradores-gerais do Estado, que esses honorários são inegociáveis e você tem que pagar de uma vez. E a dívida que nós temos com o Produban, nós vamos entrar no parcelamento para serem liquidados eles, todos esses compromissos.